Ali, pai! Não, meu filho, esse ônibus não veio de São Paulo. Por que ele tá demorando tanto, hein, pai? Calma, meu filho, os ônibus atrasam, isso é normal. É natural, acontece? É, pode ter acontecido algum probleminha na estrada, chovido, essas coisas assim. Mas tinha que atrasar logo hoje! Você não tá ansioso demais não, hein? Só quero ver minha mãe, pai. Você vai ver sua mãe, calma. Eu não aguento mais esperar. Felipe, a sua mãe também quer te ver, viu? Você já imaginou? Ela deve estar dentro daquele ônibus pensando. Quero chegar lá e encontrar meu filho sorrindo. Cadê aquele sorriso lindo que você tem, hein? É, a sua mãe só vai chegar a hora que você dá um sorriso bem gostoso, bem lindo. Cadê? 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 Vai de São Paulo. É, é, meu filho, vai ficar de São Paulo sim. E aí minha mãe, cadê ela? Cadê? É, vai, vai descer. Vamos lá, meu filho. Amém. Amém. Amém.